Afinal de contas, é possível conseguir manter os níveis de vitamina B12 no nosso organismo sem recorrer a suplementação alimentar apenas com a alimentação convencional? Quase todas as vitaminas, sais minerais e macronutrientes são possíveis de serem atingidos apenas na alimentação, sem precisar recorrer a suplementos alimentares. A questão é, será que a gente consegue incluir determinados alimentos todos os dias na nossa rotina alimentar e nas quantidades adequadas? Essa que é a grande questão. A vitamina B12 é profundamente importante para a manutenção da nossa saúde neurológica, para manter a nossa memória, cognição e outras funções motoras. Além disso, ela também é importante para a manutenção da saúde hematológica, para a prevenção de doenças como anemia e, consequentemente, também para evitar queda intensa de cabelo. Pessoas adeptas à dieta vegetariana ou veganismo terão mais dificuldade de encontrar vitamina B12, já que essa é de origem animal, sendo necessário, nesses casos, sempre a suplementação alimentar. Aqui eu vou deixar 5 alimentos que são altamente ricos em vitamina B12, e você vê se você consegue introduzir esses alimentos com bastante frequência na sua alimentação. Para aqueles que não conseguem, como por exemplo eu, vão sempre recorrer a suplementação de vitamina B12 continuamente. E você, o que acha? Obrigado. 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 Obrigado.